Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um perfume da Mahogany que é bem conhecido e vou deixar as minhas impressões a respeito do mesmo. Mas antes de continuar eu quero pedir você para se inscrever no canal e deixar o seu like para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos para vocês, ok? E também quero pedir a participação de vocês para assistir esse vídeo até o final, por quê? Porque eu vou contar com a sua opinião principalmente se você tiver esse perfume também em casa, tá bom? Fica aí e vamos lá, tá? Vamos dar sequência. E eu já trago para vocês o Make Me Fever Gold da Mahogany. Ele é um floral. No topo nós temos bergamota e lixia. No corpo nós temos rosa, gerânio e liro do vale. No fundo nós temos cedro, musk branco e cristais de rosa. Ele é um floral que eu gosto bastante. Ele tem uma saída verde bem intensa. Você tem a impressão de sentir flores com caules e folhas amassadas. Essa saída verde pode incomodar algumas pessoas e ela vai durar em torno de 20 minutos de forma bem perceptível. Ele tem muitas rosas, mas eu sinto uma predominância de um floral branco para mim. É assim que ele se comporta. E a presença do liro do vale, na minha percepção olfativa, ela é bem intensa, junto com as rosas. Eu tenho uma lembrança de sentir flores como se elas estivessem bem frescas, um tanto quanto geladas, um tanto quanto frias, orvalhadas, sabe? Parece que você está sentindo essas flores logo pela manhã, ainda naquele sereno, bem cedo. É essa a sensação que eu tenho, sabe? Então, para resumir, quando eu fecho os olhos eu sinto essa fragrância. Para mim vem um buquê enorme de rosas, um floral branco muito grande, com muitas folhas e caules macerados. É essa impressão que eu tenho da fragrância. O Make Me Fever Gold é uma delcolônia, né? Aqui vem escrito. E simplesmente o frasco é maravilhoso. É um dos frascos mais bonitos que eu já vi. E eu já adianto para quem não conhece ainda que ele é zero açúcar. Então, se você é formiguinha ou gosta muito de perfumes adocicados, você pode não gostar dele. Mas se você é como eu, que tem um gosto bem eclético para perfumes e gosta de variar os estilos e também gosta de florais, certamente você vai gostar do Make Me Fever Gold, porque ele tem uma composição de muita elegância. Você sente nele um perfume bem elegante, muito coringa, que pode ser usado a qualquer momento, tanto durante o dia quanto à noite, em qualquer tipo de ambiente. E a questão é só dosar o seu uso de acordo com o ambiente. Mas eu sinto nele uma fragrância extremamente versátil. Ele é um perfume feminino, mas eu considero ele compartilhável. Eu conheço homens que gostam dessa fragrância e que usam ela também. Então, sinceramente, por ela não ser adocicada, eu considero ela um tanto quanto compartilhável. É mais um perfume que na pele masculina, ele vai por um caminho totalmente diferente. E tem essa particularidade, né? A pele masculina deixa o perfume de um jeito e o mesmo perfume fica completamente diferente na pele feminina. Então, isso é muito interessante, né? Resumindo, o que eu mais sinto no Make Me Fever Gold são as notas de rosas, sinto o lírio do vale e um fundo almiscarado. É uma fragrância que merece uma segunda chance, caso você tenha tido uma primeira experiência com ela. Por quê? De imediato, como eu disse, ela vai ter uma saída mais intensa, que pode incomodar um pouco, uma saída bem verde. Mas essa saída, ela vai se assentar em questão de poucos minutos, uma média de 20 minutos. E a partir daí, nos próximos 40 minutos, ela vai projetar de forma mais suave. Então, ela vai tomar um corpo mais agradável. Depois de uma hora de projeção, na minha pele, ela começa a se assentar e aí fica bem suave. Mais assim, tomando aquele corpo, rente a pele como se fosse um hidratante. É uma composição muito bonita, muito bem trabalhada. Ele tem inspiração olfativa no Chloé. Eu não tenho esse perfume, tá? Pra falar pra vocês como é a semelhança. Mas é um perfume bem elogiado por muitas pessoas e bem conhecido. Então, eu vejo o Make Me Fever Gold como um perfume adequado pro trabalho, ambiente de trabalho. Adequado pra visitas onde pessoas são sensíveis a perfumes mais intensos. Porque ele vai tomar um corpo bem suave, muito agradável. Como eu disse, é só a saída que é intensa. Depois disso, o perfume fica completamente em suave. Acho que ele não vai ser tão interessante se for usado num calor tórrido, né? Muito intenso. Mas, dá pra ser usado sim, tá? No calor, no frio, muita tranquilidade, tá? Essa linha também tem o creme hidratante. Por considerar essa fragrância bem suave, eu acho interessante você usar junto com o creme. Mas, caso você não tenha, né? Utilize um creme hidratante mais neutro, né? De fragrância neutra pra poder aproveitar melhor a fragrância do Make Me Fever Gold. Gente, agora que é a hora que eu preciso de vocês. Eu pedi atenção de você no início do vídeo. Principalmente pra quem tem essa fragrância. Pra que eu possa entender um pouquinho o que aconteceu. O ponto negativo que eu considerei nele foi a fixação. Eu já conhecia o Make Me Fever Gold. Até o presente momento, eu revendo também a marca. Só que eu nunca tinha comprado pra mim, especificamente. Eu conheço a fragrância através de flaconetes, através de várias amostras. E também de pessoas que tinham o perfume por revender também, né? Você tem e acaba vendendo, a pessoa usando. Então, eu conheço o Make Me Fever Gold de 2019 pra cá. Há quase dois anos. E eu não tinha analisado a questão de fixação na minha pele. Eu sempre ouvi falar muito bem dele. Que ele era um perfume que fixava bem. Só que quando eu resolvi adquirir, eu observei que a fixação ficou muito a desejar, né? Uma projeção perceptível e de certa intensidade durante uma hora. Durante 20 minutos bem tensa e depois uns 40 minutos restantes mais suavizado. Só, gente, que depois de uma hora ele se assentou de uma forma que eu tenho que reaplicá-lo após quatro horas de uso. Então, assim, eu continuo sentindo a fragrância, mas ela fica muito fraca, muito suave na minha pele. E aí fica a dúvida. Eu não sei se isso é uma percepção olfativa minha. Se essa reação é somente na minha pele. Ou se de fato tem acontecido. Eu gostaria muito que vocês, que tem essa fragrância, versões anteriores a 2019, Me falem aqui no comentário como ela tem se comportado, se ela fixa muito. E de que ano é a fragrância que vocês compraram. Pra que eu possa entender o contexto disso. Porque até o presente momento eu não tive nenhuma alteração olfativa. Eu fiz o teste com ele durante vários dias. Antes de vir aqui trazer essa resenha pra vocês. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Eu amo a marca, amo os perfumes da Marrogani. E o mais interessante é que eles são conhecidos pela altíssima fixação que eles têm. Então, eu não sei se de fato ele é uma fragrância mais suave. Se houve alguma mudança no lote. Se houve alguma reformulação. Eu não sei. Porque eu não conheço versões anteriores a 2019. Então, por isso eu peço a sua opinião. O canal aqui é nosso. Eu deixo as minhas impressões, né? A respeito de cada fragrância. Mas eu conto com a participação também de vocês. E é importante, né? Que a gente deixe as nossas opiniões. E a gente faça esse conjunto, né? Que vai ajudar a todos. De alguma forma, né? Eu tenho usado bastante ele. Só que quando eu vou sair, eu levo na bolsa e reaplico depois de 4 horas. No entanto, gente, na roupa a fixação é grande. Então, eu lembro a vocês que ele fixa pouco na minha pele. Nós sabemos que isso é particular. Na roupa ele fica, ele gruda. A questão é na minha pele. Então, como que eu faço pra conseguir uma fixação maior dele? Eu sei que não é recomendado. A gente aplicar perfume na roupa e no cabelo. Mas quando eu quero ter um desempenho melhor dele, eu aplico nessa parte inferior da nuca, né? Pego um pouco do cabelo aqui na nuca e também na roupa. Aí sim eu consigo um desempenho melhor, né? Dessa fragrância. Se você é uma pessoa que se preocupa muito com a fixação, talvez você vá sentir nele muita suavidade e possa não se agradar tanto. Agora, se você é uma pessoa que não se importa em reaplicar o perfume e gosta de um floral com rosas e flores brancas, você tem aqui uma opção muito elegante e excelente que vai te agradar bastante. Uma fragrância muito elegante. E que eu tenho usado bastante, né? Isso aqui é uma fragrância que, do jeito que está, eu vou acabar secando fácil. Gente, então é isso que eu tenho pra falar pra vocês do Make Me Fever Gold. Peço pra vocês compartilharem o vídeo, deixar o seu joinha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!